Música Pensas que tem tudo e não tem nada E ficou sozinho nessa estrada Você me deixou e foi embora Sou que ia viver uma linda história Sinto muita falta de você Eu preciso te dizer Ninguém vai te amar como eu te amei Ouço sua voz a me chamar Volte para o teu lugar Que eu ainda amo você Sinto muita falta de você Eu preciso te dizer Ninguém vai te amar como eu te amei Ouço sua voz a me chamar Volte para o teu lugar Que eu ainda amo você Essas que tem tudo e não tem nada E ficou sozinho nessa estrada Você me deixou e foi embora Pensou que ia viver uma linda história Sinto muita falta de você Eu preciso te dizer Ninguém vai te amar como eu te amei Ouço sua voz a me chamar Volte para o teu lugar Que eu ainda amo você Prova de amor Melhor por mundo eu já te dei Quando lá na cruz eu me entreguei Veio a minha vida Veio a minha vida pra salvar Você da triste ilusão Que feria o coração Sinto muita falta de você Eu preciso te dizer Ninguém vai te amar como eu te amei Ouço sua voz a me chamar Volte para o teu lugar Que eu ainda amo você Ouço sua voz a me chamar Volte para o teu lugar Que eu ainda amo você Eu amo você Não temas porque eu estou contigo Eu nunca te deixei desamparado E quando pensas que eu te deixei de lado Está tudo acabado Escute o que eu vou lhe dizer Sei que as lutas vão tentar te sufocar Mas com meus braços fortes vou te segurar E quando eu começar a agir Nada e ninguém vai me impedir Sou teu Deus, eu te amo Eu estou aqui Eu quebro as barreiras pra te libertar Eu derrubo o gigante pra você passar Em meio a tempestade eu estou de pé Pra te fazer passar por cima desse mar Sou Deus do impossível, estou aonde estás E mesmo em perigo eu vou te guardar É só chamar meu nome que eu irei te ajudar Sei que as lutas vão tentar te sufocar Sei que as lutas vão tentar te sufocar Antes vou te segurar E quando eu começar a agir Nada e ninguém vai me impedir Sou teu Deus, eu te amo Eu estou aqui Eu quebro as barreiras pra te libertar Eu derrubo o gigante pra você passar Em meio a tempestade eu estou de pé Pra te fazer passar por cima desse mar Sou Deus do impossível, estou aonde estás E mesmo em perigo eu vou te guardar É só chamar meu nome que eu irei te ajudar É só chamar meu nome que eu irei te ajudar Eu quebro as barreiras pra te libertar Eu quebro as barreiras pra te libertar Eu derrubo o gigante pra você passar Eu quebro as barreiras pra te ajudar Ah, 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 ah Se o inimigo assaltou sua alegria Se quebrou no chão feito um cristal sua esperança Você já não canta mais aquele hino de vitória Pendurou as arpas no salgueiro e chora igual criança Toda vez que isso acontece Deus é provisão Como foi com Gideão contigo ele vai Ele vai até o fim e luta por você Não importa a quantidade de inimigos é Deus quem peleja Ele sabe que você deseja essa vitória E no tempo dele ele faz você vencer Deus te faz vencer Com uma pedra na mão ou com uma queixada Com uma simples trombeta se for bem tocada A muralha não resiste e ela vem ao chão Deus te faz vencer Mesmo que nas tuas mãos não tenha munição Deus destrói o urso e mata também o leão Crente nessa hora só adora e glorifica a Deus Administra sua vitória louvando e adorando aquele que é o Senhor Pois é só ele quem devolve o sorriso pro seu rosto e faz você cantar Um novo cântico de louvor Pensa o vento no deserto Pensa o mar da tempestade Pensa o fogo da tonalha Pensa o que hoje Deus te dá autoridade pra vencer Deus te faz vencer Com uma pedra na mão ou com uma queixada Com uma simples trombeta se for bem tocada A muralha não resiste e ela vem ao chão Deus te faz vencer Mesmo que nas tuas mãos não tenha munição Deus destrói o urso e mata também o leão Crente nessa hora só adora e glorifica a Deus Administra sua vitória louvando e adorando aquele que é o Senhor Pois é só ele quem devolve o sorriso pro seu rosto e faz você cantar Um novo cântico de louvor Pensa o vento no deserto Pensa o mar da tempestade Pensa o fogo da tonalha Pensa o que hoje Deus te dá autoridade pra vencer Pensa o fogo da tonalha Pensa o fogo da tonalha Quero ver o povo glorificando Ver o movimento da glória de Deus Crianças e adultos unidos cantando Como se estivessem no reino do céu Quero ver o povo se alegrando Cada um recebendo o seu troféu Troféu de vitória recebe quem busca Deus cumpre promessas, pois Ele é fiel Hoje tem glória aqui em fogo de lá Eu posso ver Deus com suas mãos operar Milagres incríveis que a TV não mostra O mundo não vê, o jornal não fala Que aqui tem poder e o inferno se cala Isso aqui tá muito bom do jeito que Deus gosta Mas que maravilha ver Deus operando Se manifestando com muita unção Parece que o céu invadiu a igreja Parece que já estamos em ciã O Espírito Santo de paz ventania E assopra pra longe o domínio do mal É um grande barulho de homens e anjos Que formam pra glória de Deus um coral Hoje tem glória aqui em fogo de lá Eu posso ver Deus com suas mãos operar Milagres incríveis que a TV não mostra O mundo não vê, o jornal não fala Que aqui tem poder e o inferno se cala Isso aqui tá muito bom do jeito que Deus gosta Hoje tem glória aqui em fogo de lá Eu posso ver Deus com suas mãos operar Milagres incríveis que a TV não mostra O mundo não vê, o jornal não fala Que aqui tem poder e o inferno se cala Isso aqui tá muito bom do jeito que Deus gosta Hoje tem glória aqui em fogo de lá Eu posso ver Deus com suas mãos operar Milagres incríveis que a TV não mostra O mundo não vê, o jornal não fala Que aqui tem poder e o inferno se cala Isso aqui tá muito bom do jeito que Deus gosta Isso aqui tá muito bom do jeito que Deus gosta Isso aqui tá muito bom do jeito que Deus gosta Faz muito tempo que eu saí do meu sentão E me entreguei de alma, corpo e coração Com alegria joguei a tristeza fora Pego a minha viola e espanto a solidão Faço de tudo pra não ter mais solidão Quero viver com esse amor Quero viver com esse amor do coração Sem esse amor pego as mal e vou embora Porque a minha história acabou desde então Quero viver só na felicidade Gritar bem alto Jesus Cristo é meu viver Estou alegre, estou feliz da vida Porque eu tenho Jesus no meu coração Quero viver só na felicidade Gritar bem alto Jesus Cristo é meu viver Estou alegre, estou feliz da vida Porque eu tenho Jesus no meu coração Em Jesus Cristo eu encontrei felicidade E eu não quero mais soltar a sua mão Do meu sertão eu já não tenho mais saudade A minha felicidade é estar cantando com vocês Estando aqui o meu cansaço não importa Quero ver a alegria no sorriso de vocês Quero viver com esse amor do coração Quero viver só na felicidade Gritar bem alto Jesus Cristo é meu viver Estou alegre, estou feliz da vida Porque eu tenho Jesus no meu coração Quero viver só na felicidade Gritar bem alto Jesus Cristo é meu viver Gritar bem alto Jesus Cristo é meu viver Estou alegre, estou feliz da vida Porque eu tenho Jesus no meu coração Porque eu tenho Jesus no meu coração Porque eu tenho Jesus no meu coração Por que eu tenho Deus? A Mãe do Senhor A Mãe do Senhor A Mãe do Senhor Quem sabe ainda hoje você já pensou Que Jesus te abandonou e que você está perdido Os teus problemas estão acumulados Os recursos esgotados, coração está ferido Ainda hoje Deus tocou o meu coração Pra cantar essa canção, pra você que está assim Pensando que pra sua vida não tem jeito Deus se visita no leito e te diz Não é o fim Não é o fim Até mesmo dentro da fortalha ardente Na cova dos leões Deus entra com a gente O impossível ele faz acontecer Até o vento obedece a sua voz quando ele manda O corpo sai do túmulo e até anda Depois de quatro dias ele faz reviver Não é o fim Assim como não foi o fim de Daniel Deus guarda e protege o seu centro fiel Não deixa tocar nele nem mesmo o fumaça Pode entrar no mar E ele atravessa com os pés em chute A luta faz o coração ficar de luz Mas hoje tem vitória de hoje não passa Quem sabe ainda hoje você já pensou Que Jesus te abandonou e que você está perdido Os teus problemas estão acumulados Os recursos esgotados Coração está ferido Ainda hoje Deus tocou o meu coração Pra cantar esta canção Pra você que está assim Pensando que pra sua vida não tem jeito Deus te visita no leito e te diz Não é o fim Não é o fim Até mesmo dentro da fornalha ardente Na gola dos leões Deus entra com a gente O impossível ele faz acontecer Até o vento obedece a sua voz quando ele manda O corpo sai do túmulo e até anda Depois de quatro dias ele faz reviver Não é o fim Assim como não foi o fim de Daniel Deus guarda e protege o seu cérebro fiel Não deixa tocar nele nem mesmo o fumaça Pode entrar no mar E ele atravessa com os pés em chute A luta faz o coração ficar de luz Mas hoje tem vitória de hoje não passa Não deixa ficar de você E ele atravessa com os pés em hola E ele atravessa com os pés em hmm E ele atravessa com os pés em chute Por quanto tempo eu já procurei Por esse amor mas nunca encontrei Quantas noites frias eu passei Quase me desesperei Tentando encontrar o jeito pra viver Quando não tinha mais forças pra seguir Eu pensei de minha vida desistir Mas como o vento do meu coração Virou esta solidão E me deu então motivos pra seguir Minha vida Foi o amor que entrou em meu coração Até pensei que é ilusão Agora pude perceber Se já sofri eu já chorei Disse eu não posso me esquecer A minha vida não consigo te esconder É como o sol que ilumina a escuridão Me leva a paz ao coração Jesus não quero te perder Sem sua ajuda no caminho Eu sei que posso me perder Sem o teu amor não sei viver Por quanto tempo eu já procurei Por esse amor mas nunca encontrei Foi o amor que entrou em meu coração Até pensei que é ilusão Até pensei que é ilusão Agora pude perceber Se já sofri eu já chorei Disse eu não posso me esquecer A minha vida não consigo te esconder É como o sol que ilumina a escuridão Me leva a paz ao coração Jesus não quero te perder Sem tua ajuda no caminho Eu sei que posso me perder Sem o teu amor não sei viver 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 Quando cheguei nesse ambiente Cheio de crente me emocionei Ouvi que o bem está vencendo O mal está perdendo Viva o nosso rei Aqui toda a inimizade Ódio e falsidade O fogo vai queimar O céu vai invadir a igreja E reunidos na peleja Em cima do inimigo Nós vamos passar Isso aqui tá muito bom E com certeza vai ficar muito melhor Porque Jesus é o dono dessa festa E o sanfoneiro toca A sanfona sem dó Hoje é dia de festa A porta está aberta E não pode entrar E quem entrar vai dançar no mistério E o adversário Hoje vai rastejar Aqui nesse ambiente santo Aos plantos chorando de alegria Tem muitos sendo renovados Estão sendo curados Hoje é o dia Deus resolveu sem reunião Derramaram o som E é pra quem quiser Pois esse ambiente pega fogo É o encontro de Deus com seu povo O povo que tem Cristo O povo que tem fé Isso aqui tá muito bom E com certeza vai ficar muito melhor Porque Jesus é o dono dessa festa E o sanfoneiro toca A sanfona sem dó Hoje é dia de festa A porta está aberta E não pode entrar E quem entrar vai dançar no mistério E o adversário A gente vai rastejar Isso aqui tá muito bom E com certeza vai ficar muito melhor Porque Jesus é o dono dessa festa E o sanfoneiro toca A sanfona sem dó Hoje é dia de festa A porta está aberta E não pode entrar E quem entrar vai dançar no mistério E o adversário O adversário hoje vai rastejar E quem entrar vai dançar no mistério E o adversário hoje vai rastejar Por favor — Te arrasmez E o adversário hoje vai rastejar E o amor E o amor Tenemos mucho Coração fechado Espaço ocupado Pelo teu amor Que está aqui Coração chorando Está triste, está sangrando Procuro você Pra desabafar Feito as estrelas no céu Sozinho eu tento te encontrar Neste mar de solidão Reflete a luz do meu olhar Que só quer te encontrar É grande a distância entre nós dois Mas não será o bastante pra pagar O amor iluminado por Jesus Não quebra, não desfaz Tanto essa luz É loucura dizer que é ilusão Esse amor que já entrou no coração Eu e você nesse caminho Iluminados por Jesus Feito as estrelas no céu Sozinho eu tento te encontrar Neste mar de solidão Reflete a luz do meu olhar Que só quer te encontrar É grande a distância entre nós dois Mas não será o bastante pra pagar O amor iluminado por Jesus Não quebra, não desfaz Tanto essa luz É loucura dizer que é ilusão Neste amor que já entrou no coração Eu e você nesse caminho Iluminados por Jesus É grande a distância entre nós dois Mas não será o bastante pra pagar O amor iluminado por Jesus Não quebra, não desfaz Tanto essa luz É loucura dizer que é ilusão Neste amor que já entrou no coração Eu e você nesse caminho Iluminados por Jesus Iluminados por Jesus Eu sei que meu Jesus está aqui E hoje ele pode te curar Pra todos os problemas de sua vida Sempre tem uma saída Ele pode te ajudar Pela fé aqui já posso ter Anjos que vêm pra abençoar você Se queres sua bênção receber Por que você não parar de sofrer? Glorifique a Jesus Cristo Que ele vai mandar poder Olha o anjo descendo Sua bênção vem trazendo Glorifique a Deus Glorifique a Jesus Cristo Glorifique a Jesus Cristo Rei dos Reis Eu sei que há muito tempo está chorando Pedindo uma bênção ao Senhor Por que você não parar de sofrer? Se creres hoje pode receber Vai chorar de alegria Vai chorar de alegria Vai ser cheio do poder Por que você não parar de sofrer? Por que você não parar de sofrer? O céu está aberto pra você Olha o anjo descendo Sua bênção vem trazendo Glorifique a Jesus Cristo Rei dos Reis Por que você não para de sofrer? O céu está aberto pra você Olha o anjo descendo Sua bênção vem trazendo Glorifique a Jesus Cristo Rei dos Reis Por que você não para de sofrer? Por que você não para de sofrer? O céu está aberto pra você Olha o anjo descendo Sua bênção vem trazendo Glorifique a Jesus Cristo Rei dos Reis Por que você não para de sofrer? O céu está aberto pra você Olha o anjo descendo Sua bênção vem trazendo Glorifique a Jesus Cristo Rei dos Reis Glorifique a Jesus Cristo Rei dos Reis Glorifique a Jesus Cristo Rei dos Reis E agradecer a Jesus Cristo O céu está aberto pra você Amém Cheg pelo amor Ele já mostrou pro mundo inteiro Que Ele é o dono do poder Já mostrou que é Deus verdadeiro E hoje prova estar com você Eu vejo os céus abertos Um grande cavaleiro Com espada na mão Dissipando o inferno inteiro Só Ele abre uma porta No meio do mar Segura em tuas mãos E ajuda você a caminhar Se estiver difícil Faz muralha virar pó A guerra Ele vence apenas Com um sopro só Com um sopro só Cadeias dEle vai abrir E quem estiver louvando Hoje vai triunfar Os teus olhos de amor Perdoam quem errou Se estiver caído Hoje Ele vai levantar Ele rasga sua aflição Na mão feita de papel Joga fora sua tristeza Faz você sorrir Ele mostra pra você Que é o dono do poder Ele está com você Pode prosseguir Pode prosseguir Você vai vencer Porque contigo está o Senhor Jeová O dono do poder O dono do poder O dono do poder Pode prosseguir Você vai vencer Porque contigo está o Senhor Jeová O dono do poder O dono do poder O dono do poder O dono do poder Só Ele abre uma porta No meio do mar Segura em tuas mãos E ajuda você a caminhar Se estiver difícil Faz muralha virar pó A guerra Ele vence apenas Com o sopro só Com o sopro só Cadeia espelha vai abrir E quem estiver louvando Hoje vai triunfar Os teus olhos de amor Perdoam quem errou Se estiver caído Hoje Ele vai levantar Ele rasga sua aflição Na mão feita de papel Joga fora sua tristeza Faz você sorrir Ele mostra pra você Que é o dono do poder Ele está com você Pode prosseguir Pode prosseguir Você vai vencer Porque contigo está o Senhor Jeová O dono do poder O dono do poder O dono do poder Pode prosseguir Você vai vencer Porque contigo está o Senhor O seu par O dono do poder O dono do poder O dono do poder O dono do poder Está no brilho do olhar No pulsar do coração O amor está no ar Vai ser tão forte a emoção Que o coração começa até disparar Já não dá pra disfarçar A alegria no olhar Quando vejo você Eu vou abrir Eu vou abrir meu coração Eu vou abrir meu coração Amar curado E não ter medo De ser feliz Vai ser pra sempre O amor que Deus uniu As nossas vidas Esse amor não é ilusão Não é mentira Como brisa foi chegando E regando o coração E em teus olhos Eu encontro o mesmo brilho das estrelas Que ilumina Que me faz ter a certeza Que pra sempre vou te amar Esse amor Esse amor quem me completa É você Tem que ser perfeito Esse nosso amor O que depender de mim Eu não vou te esquecer Vai ser infinito Esse meu amor por você Já não dá pra disfarçar A alegria no olhar Quando vejo você Eu vou abrir meu coração Amar curado E não ter medo De ser feliz Vai ser pra sempre O amor que Deus uniu As nossas vidas Esse amor não é ilusão Não é mentira Como brisa foi chegando E regando o coração E em teus olhos Eu encontro o mesmo brilho das estrelas Que ilumina Que ilumina e que me faz ter a certeza Que pra sempre vou te amar Desse amor Desse amor quem me completa É você Desse amor eu só encontro em você Desse amor quem me completa É você Desse amor quem me completa Desse amor quem me completa De ser amor que você não tem